Abertura O meu nome é Vanessinha, o meu nome é Vanessinha Sei que não és um judeu, ele contava com outra loirinha Foi aquilo que comprou o tio, ele contava com a Luciana Mas apanhou-me aqui Oh meu São Bartolomeu, olha que tens má ideia Não fales em quem não está, porque isso é coisa feia Olha se nunca tiver a ti, vou ver se tenho a Andreia A Vanessinha não receia, a Vanessinha não receia Não te vou dizer que não, quero ficar com a Andreia E não lhe vais pedir perdão, mas como eu sou menina Vou ficar com o Baião Vais tremer o coração, abro a minha garganta Tu agarra-te ao Baião, o canário nem se espanta Eu antes quero a Andreia, que tem carinha de santa E com aquele vestidinho, parece uma ponta branca A Vanessinha já se espanta, a Vanessinha já se espanta Para mim és um sortudo, vou falar para a Andreia Ainda te vou tirar o contudo A Andreia leva-me o canário, este é que é grande cabeçudo Pézinhos de menino, olhem antes que me esqueçam É que isto pode aquecer e é bom que arrefeça Vê da moceta ao novinho e sabe o tamanho da minha cabeça Para mim é só promessa, para mim é só promessa Cantigas a desgarrada, ele balou na cabeça Eu não estou envergonhada Eu queria ver a outra, mas o raio não tem nada Olha lá o obstabado, adeus que me dá um chelique Eu quero saudar a todos, na grande tarde do CIT Um abraço aqui vai, desde o Briano a domingo Para os homens manda um abraço, para as meninas um beijinho Um abraço para todo mundo, da Vanessa e do Canarinho Um abraço para todo mundo, da Vanessa e do Canarinho Um abraço para todo mundo, da Vanessa e do Canarinho